Nós estamos na ponta da linha com o coordenador de operação da Energiza, o Bruno Duarte. Ele está ao vivo, conectado por telefone com a TV Diário do Sertão. E a minha primeira indagação, Bruno, ao tempo que agradeço muito a sua participação ao vivo, para que possa trazer orientações à população que nos escuta nesse momento, a minha primeira pergunta é justamente sobre quais são os cuidados necessários para que, nesse período de chuvas, a população não tenha problema com a rede elétrica. É um prazer imenso estar participando do programa de vocês, do Balanço Diário. É um programa com tanta audiência, certo? E a gente sempre acompanhando a Diário do Sertão. Eu estava aqui acompanhando a sua reportagem lá no Sítio Redondo, em Cachoeiras dos Índios, e virar a felicidade das pessoas quando chove nesse nosso sertão. É muito bonito, é muito animador. A gente cria muita esperança para esse sertanejo que precisa tanto de chuva. Infelizmente, lá no Sítio, você comentou, faltou energia. Mas eu tenho certeza que voltou rápido, porque nós fizemos uma mobilização muito grande para deixar todo mundo também, além da felicidade da chuva, com todo mundo com energia elétrica. Mas, como você bem falou, é muito importante que nós tenhamos bastante cuidado sempre que estiver nesse período chuvoso. Nós ficamos muito alegres, queremos ir tomar banho de chuva, queremos estar aproveitando esse momento que a gente fica tão feliz, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente saiba que existem alguns riscos. E esses riscos podem levar, inclusive, a uma fatalidade. Então, a gente, como Energiz, a gente se preocupa com a sociedade. E já respondendo a sua pergunta, é muito importante, primeiramente, que todo mundo, num período que está chovendo, principalmente com tantos raios, com tantos truvões, como você mesmo mostrou muito bem no vídeo, a gente, primeiramente, fique dentro de casa. Esse daí é o primeiro cuidado que a gente deve ter. Mas eu vou citar os que talvez algumas pessoas não conheçam, certo? Que é o cuidado com eletrodomésticos, por exemplo. A gente sempre deve deixá-los longe do alcance da água. E, quando possível, a gente, inclusive, desligá-los. Fechar o registro do gás da sua casa, fechar o registro, inclusive, da água, pois a água é uma condutora, é um bom condutor de energia elétrica, certo? Lanternas e pilhas, é importante que você esteja com eles sempre carregados, mas não na tomada, no momento de chuva, tá ok? A gente usar a lamparina com álcool similares é perigoso. A gente falar ao telefone também é perigoso no período de chuva, pois a gente pode receber uma descarga no telefone. Ficar próximo, não precisa estar mexendo, viu, José Dias? Mas a gente ficar próximo de tomadas, canos, janelas, tudo é perigoso quando está chovendo e com descargas atmosféricas. Inclusive, a gente tocar nos equipamentos é perigoso. O raio, ele está suscetível a qualquer momento a entrar na rede elétrica, pegar um condutor de energia lá fora e ele pode vir lá na sua tomada. A gente nem sabe disso, algumas pessoas nem imaginam, mas é muito importante. Então, o cuidado principal que a gente deve ter, se possível, é a gente, inclusive, desligar o nosso disjuntor lá na caixinha onde entra a energia nas nossas casas, certo? Então, esse cuidado aí, se você puder fazer, na noite aí, fica aproveitando um pouco os relâmpagos. Espero que não falte energia na casa das pessoas, e a gente está trabalhando para não faltar, mas é importante você desligar o disjuntor da sua energia. Primeiro, você evita o estresse de queima de equipamentos, e também evita que é o pior que qualquer pessoa da residência, do comércio, de onde quer que seja, receba uma descarga atmosférica, tá ok? Qual é a recomendação da Energiza nesse tocante? É sempre manter desligado, José Dias. Porque, como eu falei no início, nós temos o risco da descarga ser fora da sua casa, do raio cair fora da sua casa, mas cair na sua fiação. E se cair na fiação que leva à sua residência, se você tiver com o ar-condicionado ligado, com o ventilador, eles podem vir a queimarem. Além de queimar, você, se tiver próximo, não precisa estar tocando, mas você leva também uma descarga, você leva um choque, se estiver próximo da tomada, porque a força do raio, ela é uma força inimaginável, eu tenho certeza que todo mundo já teve, já viu imagens muito de raio atendendo pessoas. Em períodos de chuvas, também nós temos as fortes ventanias, muitas das vezes, causa problema na rede elétrica, próximo da residência, em alguns locais. Qual é a recomendação, se houver algum problema na rede elétrica, acionar a própria Energiza rapidamente, qual é o procedimento? Vamos lá. Primeiramente, até antes de acionar a Energiza, é importante que você não chegue perto dos condutores. Nem deixe nenhuma pessoa ou nenhum animal se aproximar daqueles condutores, daqueles fios, falando na linguagem mais popular. Depois que você conseguir fazer com que ninguém se aproxime, aí você liga para a Energiza, nós vamos ter equipes, principalmente nesse período chuvoso, nós fazemos um reforço de equipe, para que a gente consiga atender todo mundo com rapidez, com a qualidade dos serviços prestados. Então, a recomendação principal, José Dias, é que nós não nos aproximemos da rede. É importante, inclusive, que nós não saiamos de casa no período que esteja chovendo, porque é um risco. Tanto o raio vir a partir um condutor, partir um cabo, ele pode eventualmente e fatalmente cair em cima de alguma pessoa, de algum animal. Então, antes de qualquer coisa, evitar sair de casa, principalmente se estiver relampeando, se estiver caindo raios. As ventanias também são perigosas, porque elas podem causar choque nos condutores, nos cabos, e vir a cair a partir de algum cabo. Nós hoje temos redes abertas, certo? Condutores. Nessa rede, você é importante sempre manter a distância de todos.